Chega ao fim nossa rodada 34, 4 jogos nessa terça-feira, jogos esses que foram importantes para movimentar a tabela e também colocar certeza do outro lado. Na zona de acesso, eu acredito que não devem mudar os 4 que estão na primeira colocação, que é o Santos, o agora Novo Horizontino, o Mirasol e o Sport. O Sport e o Mirasol, nessa ordem. Eu acredito que esses 4 times aí devam se manter até o final da competição, eles vão trocar de posição entre eles. E na zona do rebaixamento, ali sim, ali tem uma briga ali que, eminente, uma briga ali que eu acredito que vá até as últimas rodadas. Inclusive teve mudança, devido a esses 4 jogos aí que finalizaram a rodada 34. Então resta aí 12 pontos para os times brigarem. Mas na parte de baixo também, eu já considero, por exemplo, o Guarani como rebaixado. Muito difícil, inclusive na próxima rodada pode efetivar matematicamente esse rebaixamento aí do time do Guarani. É uma equipe tradicional aí que pode ir para a Série C. Então, é uma gestão, acontece isso. Vamos falar então sobre esses jogos que aconteceram nessa terça-feira, fechando a rodada 34. Começando em Goiânia, no estádio Aile Pinheiro, nós tivemos Goiás contra o Operar. E vale a gente considerar aqui o quanto o time do Goiás começou a jogar bola. Ele já está aí 4 partidas sem saber o que é ser derrotado. Ele já empatou uma e venceu três. Já são três vitórias seguidas. Estava dando uma olhada aqui nas páginas do Goiás, na frequência do torcedor. Antes do jogo do Novo Horizontino, até se especulava secar, por exemplo, o Guarani e para quem sabe segurar o ponto de corte do G4. Mas algo só cogitado mesmo, porque o Novo Horizontino nem deu essa brecha. Mas, na minha opinião, o Goiás acaba acordando tarde dentro da competição. O que vai fazer com que o time se mantenha na Série B. Mas o time venceu por 3x0. Nós vamos ver aqui os gols juntos. Vamos ver também um pouquinho da classificação. Então, comigo aí até o final. E o time do Operário, que ainda sonhava com acesso, começou essa rodada 34. Sonhando, porque se vencesse a 53 pontos, poderia sim continuar sonhando. Mas agora, praticamente impossível, porque consegue ir até 62 pontos. E 62 pontos, eu acredito, não ser suficientes para conseguir possibilidade de acesso de jeito nenhum. Já o outro jogo que nós tivemos foi do Brusque contra a Chapecoense. Um clássico aí, um confronto catarinense, um confronto regional aí. O jogo aconteceu lá no Augusto Bauer, na casa do Brusque. E a Chapecoense venceu fora de casa. Então, esse resultado para a Chape foi muito importante, porque fez com que a equipe se distanciasse do Z4. E, inclusive, um Z4. Nessa rodada, o ponto de corte não mexeu. Então, essa vitória se tornou mais importante ainda. O time da Chapecoense, ponto de corte, ficou ali em 36, com o CRB abrindo aí a zona do rebaixamento. E complicando muito a vida do Brusque, que ficou estacionado com uns 33 pontos. O gol da Chapecoense foi o gol do Walter, do Paraguaio. Ele fez o gol de pênalti, quase que erra. Vocês vão ver aí já já os gols. Mas aí, então, a Chape vence esse duelo, atrapalhando de vez a vida do Brusque. E, de certa forma, se salvando aí, abrindo 4 pontos do Z4. Então, eu acredito que é muito difícil a Chapecoense ser rebaixada. Eu ainda fico com a conta aí de 42 pontos, 41, 42 pontos, se salvar do Z4. Essa é a minha matemática aí. Eu acredito que é o suficiente para se salvar. O outro jogo que nós tivemos foi no Brinco de Ouro da Princesa. Onde o Lanterna Guarani enfrentou o forte Novo Horizontino. E aí, deu a lógica, né? Qual que é a lógica? A lógica é o Novo Horizontino vencer. E aí, o time do Novo Horizontino deu aquele salto dentro do G4. Foi lá para a vice-colocação, aproveitando a derrota do esporte. Inclusive, dos times do G4, foi o único que foi derrotado, tá, pessoal? E aí, o Novo Horizontino, então, assume a vice-liderança. Gols aí do Donato e também do Geovane. Ambos gols de cabeça, né? Então, a artilharia aérea aí do time estava em dia. O time que é a sensação do campeonato, eu tenho dúvida. Quem que é a sensação do campeonato, na opinião de vocês? O Mirassol ou o Novo Horizontino, né? Inclusive, é clássico, né? O torcedor estava me explicando. As cidades ficam ali 100km de distância uma da outra. É uma pegada de clássico mesmo. Se tem torcedor aí do Novo Horizontino ou do Mirassol, se puder dar uma explicada aí nos comentários aí para a galera, né? Então, é um clássico que, às vezes, a gente do lado de cá não comenta tanto, mas é clássico, tá? Inclusive, os dois, né, estão aí encaminhados para subir para a Série A. Então, nós vamos ter o clássico Tião. É o tigre com leão, né? É isso? Ó, lembrei. Lá na Série A, né, vamos ter esse clássico aí entre as duas equipes. Então, parabéns para o Novo Horizontino por chegar aí à vice-liderança da Bezona. E o outro jogo aconteceu lá na Arena da Amazônia, né? O time da Onça Pintada enfrentando o time da Pantera. A Pantera entrou em campo abrindo o Z4, o time aí do professor Marcio Zanardi. Era necessário, pelo menos, pontuar para o time do Botafogo aí para poder sair do Z4. E foi um jogo interessante, tá? Apesar de a posse de bola estar muito para o time do Amazonas, um jogo até interessante de se ver o segundo tempo, tá? O primeiro tempo, não. Mas o segundo tempo foi. E aí, no segundo tempo, o Bajo acabou marcando para o time do Botafogo. Estava vencendo a partida de uma forma até tranquila. O Amazonas com o jogador a menos. E aí teve um penal, né? Teve um penal aí para o time do Amazonas bater. E aí o Enio foi para a cobrança. Poderia ter sido um gol de empate. Gol que complicaria um pouco o Botafogo, porque ele conseguiria sair da zona do rebaixamento, porque ia 37 pontos. Só que, poxa, estava vencendo, né? Ainda 39 pontos. Aí o Enio vai e bate a meia altura ali, facilitando a defesa do goleirão do Botafogo. Vitória, sim, gigante, gigante do time da Pantera aí. Parabéns para o time da Pantera como um todo. Parabéns para o goleiro que fez a defesa do pênalti ali. Então, deu a vitória. E parabéns para o professor Márcio Zanardi aí, que chegou recentemente aí no time. Victor Souza, o goleiro do Botafogo. Então, esses foram os quatro jogos dessa noite de terça. Vamos ver os gols deles. Se você curte Série B, já deixa aí a sua curtida, se inscreve e ativa o sininho. Até porque eu vou fazer o balanço da rodada, tá? Vai ter o balanção da rodada aí para nós, para a gente falar um pouco mais dessa reta final. Esse aqui eu estou focando nos quatro jogos que rolaram. Começando pelo jogo da Chape contra o Brusque. O gol foi de pênalti. Lembra que eu falei para vocês que quase que errou o pênalti o Walter? Olha lá, o Walter, claro. Olha lá, quase que ele erra o pênalti. Mas foi gol. Foi gol do Walter dando a vitória aí da Chape para cima do Brusque. E o jogo do Goiás? Esse jogo, sim, teve muitos gols. Teve três gols para o time do Goiás. Primeiro aí, o Dieguinho trocou para o Breno Herculano, que marcou. Breno Herculano voltando de suspensão. Gol do Breno Herculano, então, para o Verdão. Depois, confusão, baita defesa ali do Rafael Santos. Só caiu o Lucas Ribeiro na sobra. Pegou, inclusive, o VAR, né? Demorou um tempão aí para essa jogada. Mas, de fato, estava em posição legal e marcou aí. E aí, o terceiro gol foi dele, né? Do Paulo Baia, que, inclusive, é o artilheiro do time. Do time do Goiás no ano. Bolaço aí do Paulo Baia. E o outro jogo que rolou foi Amazonas contra o time do Botafogo. Vamos ver os gols aí. O gol, né? O gol do Botafogo. Ó, jogada trabalhada. Rolou. Pajo entrou na área. Tirou do goleirão Marcão para marcar aí o gol do Botafogo. Detalhe, o Amazonas perdendo dentro de casa. O Amazonas chegou aí a sua terceira derrota, seguida por 1x0, né? Mas, o Amazonas encontra-se numa situação bem tranquila, razoável, né? Se podemos dizer assim, está sem risco nenhum, por exemplo, de queda. Agora, vamos ver aqui os gols do Novo Horizontino. Ó, o gol do Rafael Donato. De cabeça. Marcou o primeiro gol aí para o time do Novo Horizontino. E depois, o Geovane. O Geovane marcou aí o segundo gol. Olha só. De cabeça também. Foram dois gols de cabeça. Complementando o placar aí, ó. 2x0 do time do Novo Horizontino. Time do Tigre, tá? O Tigre Novo Horizontino aí. Então, venceu por 2x0. Agora, vamos olhar a tabela aqui, né? Como que ficou esses times, ó. Começando, então, pelo time do Goiás, que está com 51 pontos. Venceu o time do Operário. Foi o jogo de confronto direto, ó. O Goiás, então, ultrapassa o Operário. Chega a 51 pontos. O Amazonas ficou estacionado nos 45 pontos. Igual eu falei para vocês, o time acabou sofrendo aí 3 derrotas, né? 2x0 em Goiânia, tá? Perdeu para o Vila Nova. Perdeu para o Goiás. E agora perdeu para o time do Botafogo, lá dentro da Arena da Amazônia. E o Botafogo, né? Saiu aqui. 2x0 foi a 39 pontos. O time da Chapecoense, que venceu o Brusque fora de casa, foi a 40 pontos. E o Brusque ficou lá com seus 33 pontos. Também numa situação muito difícil, né? Está respirando por aparelhos. E o Novo Horizontino aqui, ó, bonitão. Na vice-liderança, 60 pontos. Agora é só administrar, né? Já viu quando o piloto de Fórmula 1 chega ali com ampla vantagem ali para os demais, que é, em caso, a quinta colocação, né? Então, está ali com 6 pontos. Agora é fazer aquela administração do time do Novo Horizontino para poder colocar o carro ali na bandeirada final. Então, o Novo Horizontino se deu bem. Venceu o time do Guarani, que é o Lanterninha da Competição, com 31 pontos. Na minha opinião, esse aí já era. Pode passar o Serol, que vai cair. Detalhe, né? O artilheiro da competição é o Caio Dantas do Guarani. Loucura, né? Inclusive, né? Frizo, mais uma vez. Nós temos aí... Frizo é o atleta do Curitiba. Mas eu falo mais uma vez aqui que a média de gols tem sido muito baixa, né? Não queria ver os atacantes fazendo mais gols, mas o futebol tem mudado. Uma pena. Então, esses foram aí os jogos dessa terça-feira. Espero que vocês tenham curtido e estejam gostando do nosso material. Se você ainda não nos segue nas nossas redes sociais, digita aí, tabela 1, que você vai nos encontrar para ter um conteúdo mais diário para vocês, tanto com vídeo, artes e por aí vai. Aqui nós falamos sobre os times da Série B do futebol brasileiro. E eu me chamo Fernando Bastos. Até o próximo vídeo.